Fala Fiotis, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como você está hoje? Beleza? Bom dia! Espero que você esteja bem Comigo está tudo bem, graças a Deus E hoje nós voltamos com Horizon Zero Dawn no nosso teste do chocalho, né? Eu falei para vocês que definitivamente o chocalho é sim a arma mais OP do jogo E eu estou fazendo o teste com ela, né? Tentando enfrentar todo tipo de inimigo e tal Todo tipo de máquina, a gente fez já meio que uma série aqui no canal disso Então se você não viu, dá uma olhada lá na playlist de Horizon Zero Dawn Que você vai ver todos os episódios lá, tá? Caso não, bora lá! Já peço para vocês deixar o like que ajuda muito o meu trabalho Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também É um prazer ter vocês aqui comigo E vamos lá, pessoal! Esse é o chocalho que eu estou utilizando Ele ainda não é a versão... É... como é que fala, velho? Das armas do NG+, né? As adeptas Porque as adeptas, vocês sabem Caso não, vocês vão saber agora Elas possuem quatro slots desses daqui, ó Para bobinas Essas são as armas mais poderosas do jogo Eu estou fazendo um outro save, né? Uma outra run Já peguei o meu chocalho adepto Depois eu vou fazer vídeos com eles também Mas por enquanto Eu estou fazendo vídeos com o chocalho normal Que você pode pegar na primeira run E no meu caso Eu coloquei duas bobinas de manuseio Vocês podem ver que são duas bobinas de manuseio alto, né? Manuseio 65, tá bom? É... ah, Calil, como é que eu pego bobinas tão altas assim? Já mostrei aqui no canal Se você ainda não viu, né? Tem o melhor farm do jogo E eu já fiz vídeo mostrando O cardzinho está passando aqui em cima Vai lá, dá uma olhada E veja como que vocês pegam esse tipo de bobina, tá? Enfim, estamos com duas De manuseio E uma de congelamento, tá? Que é aí da DLC Da DLC The Frozen Wilds Elas possuem essas bobinas especiais Eu coloquei uma aqui de congelamento Para me ajudar Dessa vez, como vocês já viram, né? Ali na tumbneia e tal A gente vai enfrentar as britadeiras Nós vamos atrás das britadeiras E ver qual é o resultado, né? Do chocalho em cima delas, tá? Aqui é uma localização Onde você pode encontrar a britadeira Bem simples, tá? Eu estou jogando Todos os testes eu faço Na dificuldade padrão do jogo E depois eu vou fazer Na dificuldade mais punitiva Em outra série de vídeos, tá? Mano, britadeira Eu vou fazer o mesmo esquema Congelar com virotes congelantes E depois atacar, né? Com os virotes de metal Como são bichos muito rápidos Que ficam indo pra lá e pra cá Eu vou tentar prendê-los no chão Antes Não sei se vai dar bom Nunca fiz Vamos tentar e vamos ver qual é que é Nesse lugar tem duas britadeiras, galera, ó Primeiro já apareceu ali Já vamos tentar prender aqui já, ó Segurou o bicho Vamos congelar Congelou Só com o pau Se o outro não atrapalhar, né? Vocês viram que já foi metade da vida Se o outro não atrapalhasse A gente já teria detonado ele Vamos tentar a mesma coisa Congelou Congelou Ó, o ruim, ó E o outro vem detonando a gente Mas olha lá Metade da vida já foi Então essa estratégia de prender Eu já vi que não é boa Porque enquanto a gente perde tempo Prendendo O outro nos ataca Tá quase morrendo Tá quase morrendo Congela rapidão Já foi o primeiro E o segundo também já é Não foi Não foi Agora foi Beleza Foi embora Galera, uma coisa que talvez vocês possam Deixa eu pausar aqui Uma coisa que talvez vocês possam Tá se perguntando aí, né Pô, Calil Vale a pena mesmo Ficar congelando Pra depois atacar Perde muito tempo Galera, é o seguinte Por que que eu uso essa estratégia Do congelar E todo mundo, né Que joga o game há um bom tempo Usa isso Cada vez que você congela Uma máquina, pessoal Praticamente Todo e qualquer ataque Que você faz Gera dano crítico Você causa De duas a três vezes Mais dano Que o normal Então a regra É simples É matematicamente Simples, tá Congelou Você vai dar Mais dano Então por isso A tática é essa Eu vou tentar daqui a pouquinho Agora outras britadeiras Mas sem Prendê-los Porque a gente viu Que prender Não dá muito bom Se tem duas britadeiras, né Então beleza Deu bom essa daqui Vamos lá Aqui tem um intruso Aqui Ó Beleza Vamos pro outro Vamos pro próximo Vamos lá De novo Dessa vez Eu não vou tentar Prender eles Ó Já apareceu Congelou Ó Quase matamos No primeiro ataque Meu Já foi Um já foi Então o lance É esse mesmo Ó Agora que a gente Tem um só Vamos tentar Ó Prendendo Agora sim Quando tem um só Já era Velho Ó Só que ele não fica É muito ligeiro O bicho é muito ligeiro Mas já era Pronto Então o esquema É não prender No chão Mesmo Galera Não prender No chão Já vamos direto Pro congelamento Congelou Já era A gente Manda a bala De boa, né Vamos pra mais um Ó Aí vem Ele foge muito rápido Né Galera O bicho é do caramba Ele foge muito rápido O bicho é do caramba O bicho é do caramba Tá quase Foi Agora sim Já era Vamos Sai Aê Congelou Já era Aê Muito bom Muito bom Muito bom Bom galera Então é isso Mais um teste Agora do chocalho Contra As britadeiras Um dos bichos Mais chatos Uma das feras Máquinas Mais chatas De Horizon Mas vocês estão vendo Que é mamão com açúcar Se você estiver usando Essa arma Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De comentar Aqui O que vocês acharam E também Se vocês tiverem Algum desafio Falem Que a gente vai gravar Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau